Olá, sejam bem-vindos ao canal no Fluxo da Oração. Quero que este canal te faça bem, são orações e reflexões, para que seu dia seja maravilhoso. Para que você se sinta bem ouvindo antes de dormir ou a qualquer hora do dia. Não se esqueça de deixar seu like, e se inscrever no canal, compartilhe com seus amigos e familiares. Deixe seu comentário, será muito importante para mim. Gratidão. Oração poderosa São Gadiel. Gadiel, o anjo da fortuna, o anjo que foi designado por Deus, para proteger o tesouro que está entre o céu e a terra, e nós, humanos que vivemos e convivemos na mais constância turbulência, precisamos, nós apegar a Deus, e ter fé que tudo isso vai passar. Por isso, Deus designou Gadiel, sendo sua criação celestial como o anjo protetor da fortuna, que existe entre os quatro cantos do universo, a fim de prosperar, e ajudar a quem buscar prosperar, e ter uma vida digna, poder dar aos seus filhos e dependentes, condições de uma vida melhor, e valorizar seu crescimento espiritual e social, tendo condições de trabalho, e educação, e para quem acredita tem fé, e sabe que através de Gadiel, o anjo da fortuna, vai lhe ajudar, deve chamá-lo por três vezes pausadamente e fazer seu pedido. Gadiel. 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 Seja humilde peça com convecção, que será ouvido, faça sua oração na certeza que suas palavras sejam alcançadas, Gadiel. Com seu exército de anjos virão ao seu auxílio, Gadiel. Tendo seu nome como, Deus é a minha riqueza, esse anjo tem o poder de socorrer, e ajudar a quem seu nome invoca, Gadiel. Faça com que a abundância e a prosperidade, reine no lar de quem acredita, e tem plena convicção de suas orações, de que terá uma vida com fartura, e poder cuidar de seus filhos, e suas gerações. Por isso, que milagres acontecem, é acreditando, depositando confiança, em suas preces e glorificando na plena fé, que será ouvido. Muitos homens enriquecem, e se tornam milionários. Tendo uma visão de vida estruturada, trabalhando e cuidando de sua educação. Esta oração, é extremamente forte, podendo irradiar vibrações, pelo corpo e poderá sentir sonolência, mas isso é normal, essas vibrações se dá pelo impacto das palavras, que o espírito absorve. Isso, pode acontecer, ou talvez nem sinta nada, pois se fizer esta oração, sem ter fé, apenas por curiosidade, nada acontece, ou se surpreender, com o impacto das palavras, podendo tudo acontecer, então, é nesse momento que o milagre surge, diante de seus olhos, é nesse momento que o caminho se abre, podendo ver a luz que vai te guiar para prosperidade, e abundância, sentir a sensação de criar, plantar, e colher seus próprios frutos, para um futuro promissor. Quando menos esperarmos por um retorno, as preces serão atendidas. Vamos juntos, então, fazer a poderosa oração. Invocação. Ao anjo Gadiel, o anjo da fortuna. Meu glorioso Deus, vós que criastes o universo, e o habitou com a criação de anjos celestiais. Dando-lhes o poder de serem os guardiões, e protetores dos homens que nessa terra vivem. Concedei ao poderoso anjo, Gadiel e seu exército, que venham ao meu socorro. Tirando-me dessa vida difícil, em que me encontro. Livrando-me da escassez e da pobreza que causa medo. Abra meu caminho, dando-me luz, para que por onde eu passar, possa ver e ouvir. Quero ver a prosperidade e abundância, entrando em meu lar. Quero ver, meu trabalho sendo realizado, e crescer profissionalmente. Quero ver, os lucros dos meus esforços, entrando e se multiplicando. Quero ver, que estou prosperando dia, após dia, e tudo sendo realizado, com sabedoria. Quero ver a mesa da minha casa, com abundância, e minha família sendo cuidada, para que nada falte para seus sustentos e educação. E ouvir, o canto dos anjos contemplando a minha vitória. Gadiel, meu poderoso anjo guardião da fortuna. Proteja meu lar. Traga-me, sabedoria para conseguir realizar, todos os meus objetivos, e dar aos meus filhos e dependentes condições de vida melhor. Tudo que eu ganhar será multiplicado. Tudo que eu fizer terá êxito. Tudo que a mim pertencer, conseguirei ter. Mostre-me o caminho da riqueza. Que a abundância, e a prosperidade venham através de suas energias. Que nesse momento, eu recebo e aceito, pela minha fé em seu poder. Como guardião da fortuna. Gadiel, Deus é a minha riqueza. Gadiel, Deus é a minha riqueza. Gadiel, Deus é a minha riqueza. Eu, vos louvareis. Eu, vos glorificareis, por toda a minha existência. Me ajude a vencer todos os obstáculos. Que em minha vida surgir, me ajude a crescer e prosperar. Eu acredito em seu poder, e sei que vou ser atendida. Porque eu sou filha do meu Deus. Pai de Jesus Cristo, meu Salvador. Amém. Muito obrigada a você que ficou até o final. Deixe seu gostei, e se inscreva no canal. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.